E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, começou o novo evento aqui na Ásia, que é o Percepção Compartilhada. Esse evento vai estar disponível no Servidor da América ao meio-dia de amanhã. Pra participar do evento, você precisa ter o Rank de Aventura 20. E aí, como que funciona esse evento? Bom, a gente vai ter que capturar alguns bichinhos pelo mapa. Eu já fiz o primeiro dia, mas eu vou mostrar pra vocês a localização. E assim a gente ganha um item. Vou mostrar aqui pra vocês. Que é esse item aqui, ó. Espelho inscrito. Com ele a gente pode pegar a visão do animal que está mais próximo. A gente vai utilizar ele na área. Pra poder encontrar os animais. A gente vai conversar com o NPC aqui, Sumero. Beleza? Essa primeira parte está bem fácil. Eu vou mostrar pra vocês a localização deles. A gente começa esse evento. Aqui perto de umas pedras aqui embaixo. Esse item ele vai ficar com esse símbolo que não dá pra utilizar até você ativar a placa que vai estar em cima dessa pedra. Fazendo isso, você vai poder utilizar o item. O primeiro animal vai estar bem aqui embaixo, que vai ser o javali. Só descer aqui. Ok. O segundo, que vai ser um tucano. Ele vai estar em cima de uma raiz, que vai ser essa raiz aqui. Vai estar bem aqui no meio. E o último, em cima daquela raiz grande. Eu vou lá. Vamos subir por aqui. No momento do evento vai ter um cipó pra você utilizar. Mas dá pra escalar por aqui também. Vai ser bem aqui nessa raiz. Vai ficar bem aqui. É um evento bem simples. O total, eu creio que vai ser 420 gemas até o final do evento. No primeiro dia, então, vai ser 70 gemas. 40 mil mora. Livrinho de experiência. E esse item de upar arma. Ok? Então é isso aí, galera. Comenta aí o que vocês acharam desse evento. E dá uma conferida nos links que estão na descrição. Eu tô fazendo live no YouTube às 9 horas da manhã. E às 14 horas. E à noite, na roxinha, às 19 horas. Então, caso você queira comparecer pra gente se divertir. É só colar lá, beleza? Lembrando, tem o Discord também. Tá tudo aí na descrição, galera. Então, até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto